Olá para vocês, aqui é o Black Gamer trazendo mais um vídeo para vocês no vídeo eu iremos falar e mostrar pelo menos uma opção pelo menos que funcionou comigo para você instalar os seus discos que estão dando problema de instalação que você coloca no seu Xbox One e aparece a instalação interrompida então eu vou mostrar para vocês, eu estou com o Call of Duty aqui esse Call of Duty, outra dica para vocês eu irei fazer um vídeo de dicas, colocar umas 5 dicas talvez até mais, e uma das dicas era principalmente sobre conservamento de disco e cara, eu recomendo para vocês a não deixar o seu disco no seu Xbox One se você joga outros jogos que estão no seu HD que você não esteja jogando o jogo do disco retire o jogo do disco jamais deixe o seu jogo do disco no seu console porque você assiste Netflix, você assiste Youtube você acaba jogando jogos que estão no HD e isso faz com que o console acabe esquentando e cara, isso não é legal para deixar o disco lá dentro sofrendo esse aquecimento e esse era um jogo que eu jogava muito, velho quando eu comprei o console e ele ficava muito dentro do console e deu algumas bolhas nele, velho não sei se vocês vão conseguir ver pela câmera deixa eu mostrar para vocês aqui ó, aqui tem uma bolha ó, tem aqui mas acho que é só aqui mesmo é só aqui em cima mesmo que tem uma bolha tá ligado? e por isso, velho, eu não consigo instalar esse disco ele aparece toda vez instalação interrompida em certa porcentagem que eu não lembro mais mas eu fiz um outro método aí e consegui instalar ele e vai ser isso que eu vou mostrar para vocês aqui agora, lembrando eu tive dois discos que deu problema um foi o Ryzen antes da live dar ele gratuitamente foi o Ryzen soft of the home ele deu problema também só que, aquele Ryzen, a versão de disco dele não existe mais para comprar na live é necessário que exista uma versão do seu disco para comprar na live para esse processo dê certo se não tiver então você vai ter que fazer uma outra forma o meu Ryzen soft of the home ele não instalava pelo disco ele dava, acho que em 25% ele dava sempre instalação interrompida o que eu fiz? eu tinha um amigo que ele tinha o Ryzen na conta que ele tinha comprado aquela versão há muito tempo ele me prestou a conta dele eu baixei o jogo e depois eu apaguei a conta aí, com o jogo baixado depois é só colocar o disco e jogar de boa que o disco dá licença para o perfil para jogar então, isso que eu tive que fazer no caso do meu Ryzen tá ligado? eu tive que pegar uma conta e baixar o jogo porque não dava para instalar com o disco nesse caso aqui em caso de muitos jogos que existem na live BR você vai, digitalmente a versão para comprar digitalmente você vai conseguir fazer você vai conseguir instalar com o meu processo beleza? então vamos agora aqui para o PC que no PC aqui eu vou mostrar aqui o meu Xbox capturado sendo capturado e vou mostrar para vocês o que fazer primeiramente que eu vou colocar o disco no Xbox mas eu vou apagar a instalação que está no Xbox e eu vou colocar para instalar de novo para vocês verem o que fazer beleza? lembrando que depois que eu coloco para instalar eu tiro o disco então, eu acho que eu não vou mostrar isso eu vou mostrar somente no PC mas eu vou falar para vocês que eu vou tirar o disco beleza? então vamos para o PC agora então vamos lá galera já note que já deu que instalação interrompida no início da instalação aqui agora vamos clicar naquele botãozinho como se fosse o Start de três pontinhos sobre o jogo vamos em gerenciar jogo aqui nessa tela aqui é importante que você siga esse espaço você vai colocar desinstalar tudo pronto agora não saia dessa tela vá em ver na loja pronto vai aparecer isso daqui nessa tela aqui você irá tirar o disco do Xbox pronto eu tirei o disco do Xbox e note que ficou na tela escrito Call of Duty Advance Warfare instalar é isso que eu vou fazer eu vou colocar instalar pronto o que irá fazer agora o jogo irá baixar digitalmente tá ligado sem a necessidade de instalar no disco ou seja agora ele só vai baixar online ele não vai baixar no caso ele não vai precisar do disco já apareceu 53% 53 gigas de download e está baixando então note que agora eu não vou precisar do disco eu não estou instalando pelo disco vamos lá de novo só para a gente ver lá na tela lá no Xbox aqui ó na fila então note agora galera que o Call of Duty Advance Warfare ele será sendo instalado por baixando por download pela live e não pelo disco após o procedimento aqui ser concluído ser baixado totalmente é só você colocar o disco e jogar normalmente porque o disco vai te dar licença se você baixar do jeito que está aparecendo aqui e tentar iniciar o jogo ele não vai iniciar justamente porque você não tem a licença digital do jogo você não comprou o jogo digitalmente mas é só você colocar o disco que ele vai te dar a licença e você vai conseguir jogar de boa beleza galera então lembre que isso aqui funcionou comigo então eu estou passando isso aqui para vocês e já estou avisando de uma vez no início do vídeo como eu falei não funciona com todos os jogos é necessário que tenha uma versão base do seu jogo aí do mesmo disco que você tem na loja para comprar se somente igual o Ryzen o Ryzen ele tinha uma versão base na loja e a versão lendária depois eles retiraram a versão base do jogo da loja que é a versão que existe em disco e eles vendem somente a versão lendária do jogo na loja beleza então por isso que não tem como fazer esse processo aqui porque eu tentei e não deu certo com o Ryzen mas com a maioria dos jogos vai funcionar de boa beleza agora no Ryzen a única opção que você tem de fazer é esse processo aí ou pega uma conta de um amigo emprestado e baixa o jogo depois apaga de boa ou você vai no mercado livre mesmo lá ver algum vendedor que está alugando conta lá tá ligado só para alugar mesmo você não precisa de usar a conta por muito tempo tá ligado você só pega vê lá se o cara é um bom vendedor de boa porque tem gente que aluga a conta por 5 reais 10 reais tipo assim aluga 2, 3 dias tá ligado você pega aluga a conta baixa o jogo e depois exclui pronto tá ligado só você instalar o jogo aí e jogar com o seu disco de boa beleza então essa foi a dica de hoje galera tamo junto valeu é nóis aí comenta qualquer coisa e se você usa uma outra dica baixe também para ajudar as outras pessoas também beleza então é isso galera tamo junto valeu é nóis e fui tchau tchau Stand by life.